Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e tá chegando agora, né mano? Tem muito vídeo de unboxing da Motorola, então dá aquela moral pra gente. Tem muito vídeo top também, sem ser unboxing, né mano? Então dá aquela moral, aquele voto de confiança. E pra quem já for inscrito e tá chegando por aqui, mano, ativa o sininho pra vocês não perderem nada, beleza? Beleza? Enfim, deixou teu like, se inscreveu no canal, bora pra esse vídeo de unboxing. Então corta aí, eu não sei se eu vou cortar, mas enfim. Galera, hoje a gente tá aqui com o Moto G9 Plus. Olha só a caixinha dele. Pra quem que tem a caixinha, tá lacradinho, ó. Pra ver que tá com a fita, hein? A fita é legal, né? Enfim, ele tem uma quad câmera com sensor de 64 megapixels, mais night vision. Enfim, disse aqui dias de duração de bateria, mais carregamento turbo power. E é isso, mano. Não tem muita informação na caixa aqui, mano. Enfim, eu recebi pela Motorola, né? Então não comprei. Então já deixo o aviso aqui. Eu recebi direto da assessoria da Motorola, a RPMA. Então, mais uma vez, obrigado Motorola e obrigado RPMA. Me enviaram pra testes e eu tenho que devolver. Ô, Motorola, me deixa um telefone desse, cara. A Motorola só me envia telefone pra teste, mano. Eu não recebi nada até agora. Não recebi um obrigado, não recebi um valeu. Nós. Cara, nem isso. Nem a merda. Mas enfim, pelo menos me enviaram coisa aqui, né? Obrigado. Cara, melhor parte, gente. A melhor parte aqui, ó. O selinho, ó. Oficial, ó. Tá com plástico. A melhor parte é desplastificar isso aqui, mano. Olha que delícia, mano. Nossa, senhora. Eu entendo porque eu não consigo ficar com isso aqui, mano. A gente tira do plastiquinho. Olha que delícia. Olha que delícia. Ui. Que cheirinho. Olha só. Uau. Tão vendo o primeiro aqui, eu, galera. Vem nada na coisa. E esse aqui... Enfim, mano. Esse é o Moto G4 Plus. Mostrar aqui, ó, pra vocês. Essa vem a caixa aqui, ó. Mano, eu não vou botar na bancada dessa vez. Não vou fazer nada nesse tipo de coisa, beleza? Já vem com... Ó. Peguei aqui... Nossa Senhora, é muito bonito. Peguei aqui na mão. Bonitamente. Botões laterais. Já tá com a capinha dele aqui, ó. Tudo bonitinho. Vou tirar aqui, ó. Sem a capinha. Caraca, mano. Olha só. Que bonito, gente. Tão vendo a câmera aí, ó. Olha só isso aqui, mano. Olha só a câmera dele. Três câmeras. Nossa, mano. Que lindo. 64 megapixels. Quad pixel. Mano do céu. Vamos deixar ele aqui de ladinho, gente. Mas aqui, ó. Vem a capinha dele. Olha que outra cor. Vem a capinha. Muito, muito legal quando vem capinha. Tirei aqui de cima, né? Vou mostrar. É fácil. Não sei como é. Tá? Como é? Ó. Vem um negocinho pra puxar. A gente puxa. Só pra mostrar. Quase que eu derrubei tudo aqui. Aqui dentro a gente puxa e tá o manualzinho e as coisas. Vamos abrir aqui, ó. Vem isso aqui, mano. Exatamente isso aqui, ó. Mano. Vou focar aqui, ó. O manualzinho, né? Vem isso aqui com a chavezinha e as instruções. Mais um manual. É isso que vem, galera. Chavezinha pro micro... Enfim, é aquela velha coisa, né? O micro SD ou cartão de... Legal, né? Como inserir o nano chip e cartão de memória micro SD. É aquela coisa. Ou tu pode botar dois chips ou um cartão e um chip, mano. Aí é a escolha de vocês, né? Assim veio bonitamente na caixa. Carregador. Cabos, mano. Uma coisa que eu tenho que dizer que eu não gosto, não gosto, são os fones de ouvido. É tudo igual, mano. É tudo igual. Não gosto da construção deles, mano. Todos os telefones com o Firefox é o mesmo fone de ouvido. Sem nenhuma melhoria. Sem nenhum design novo. É o mesmo. Olha só como é que é o fone de ouvido deles. É esse aqui, mano. É simplesinho. Olha o cabo. É simples. Enrola. É assim. Tem as borrachinhas. Enfim. O fone de ouvido da Motorola, eu tenho que dizer que eu não sou fã, mano. Posso estar enganado por não estar usando. Mas enfim, mano. Não sou fã. Vamos guardar aqui. Porque não me chamam a atenção os fones de ouvido deles. Eu acho que eles têm que investir em fones de ouvido. Minha opinião. Vem aqui, ó. Um cabo USB tipo C. Aqui, ó. E... Cara, nunca me dou bem... Olha esse aqui, ó. A gente... Aqui, bonitamente, ó. É USB... C, ó. Tipo C dos dois lados, mano. É tipo C dos dois lados, ó. Um diferencial, mano. Um diferencial. Não é tipo USB e o outro tipo C. E... A gente queria saber, né, mano. Olha este carregador turbo, mano. Olha só. Este carregador turbo, mano. Tá com uma proteção aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue tirar. Deixa tudo aqui, mano. Esse plástico... Mano, cadê minha tesoura? Cadê a tesoura, gente? Eu achei a tesoura aqui. Mano, esse plástico aqui... Mano, a gente tira, né? Então, vamos me deixar esse plástico. Pelo amor de Deus, gente. Um ponto negativo, gente. Ó, eu acho que era pra sair fácil isso aqui. Arranhar se eu fizer isso aqui, ó. Não posso estar enganado. Posso estar fazendo errado. Mas tipo... Mano, era pra sair fácil. Esse plástico aqui em volta. Ponto negativo. Ponto negativo. Tô fazendo devagarinho aqui pra não apanhar o carregador, né, mano? Puso livre. Vou ver, não é meu. Mas se fosse meu, eu ia achar uma bosta. Mas não é fácil, mano. Não é puxar um negócio aqui. Menos... Eu acho que não é assim, mano. Vou ficar do ladinho aqui, ó. Não é assim, mano. Eu nem sei como é que abre isso aqui. Ó, agora que eu consegui, ó. Mas não é prático, mano. Não é prático tirar isso daqui. Fica a dica aí. Esse é o carregador. Muito bonito, gente. Tipo C ali em entrada. Eu achei super diferente. Cara, muito lindo mesmo, galera. Muito lindo. E era isso, gente. Não tem mais nada na caixa aqui, ó. Acabou. Ó, pra vocês terem treinado, ó. Tira isso aqui. Acabou. Ou seja, é o carregador turbo. Cabo tipo C, tipo T. Lembrando, tipo C, tipo C. Eu acho muito bom, gente. A construção desse mega carregador, desse cabo, é muito gostoso, mano. Eu acho... O que eles investiram nisso aqui, eles não investiram nisso. Se o fone de ouvido fosse a mesma... Mano, sei lá, mano. Capricho. Seria muito bom. Mas o fone de ouvido é, tipo, comum, tá ligado? Parece aqueles de 5 reais que a gente compra no camelô. Cara, eu sou crítico com fone de ouvido, mano. Eu gosto de ouvir um fone bom. Enfim, sem mais crítica, né, galera? Vamos ver esta coisa linda aqui, ó. Pera aí. Viste o telefone. Vamos ver se tem bateria aqui, ó. Vamos tentar ligar pra... Uma coisa que eu gosto de fazer... Aí, ó. Olha, vem comigo. Vem comigo, galera. Oh, my God. De novo, mano. Olha... Olha essa tela. Dá pra ver a câmera? Dá pra ver eu me vendo ali? Cara... Telefone lindo, gente. Telefone lindo. Olha essa câmera, mano. Aqui, ó. Basicamente. Olha essa câmera. 64. 1.6 Dual Pixel. Então, dele é linda. Esse aqui é um azul. Vamos ligar ele aqui, ó. Acho que ele tem bateria. Não, é ali que liga. Eu acho que é aqui. Cara, eu já... Olha aí, ó. Olha que demais, mano. Vamos ver um barulho chato ele ligando. Android. Mano, que coisa linda, gente. Lembrando que é a primeira vez que eu estou ligando. Então, talvez demore um pouquinho. Olha só. Hello, Motto. Enfim. Vamos aqui rapidão. Tá. Português. Vamos rapidão aqui, mano. Pra vocês verem. Português do Brasil. Não de Portugal. Vou ignorar todas as etapas. Configurar offline. Quero ver a câmera, mano. Eu gosto de ver a câmera. Negócio padrãozaço, mano. A gente aceita tudo aqui. Pular, pular. Não quero botar... Não quero botar sim aqui agora, ó. Pra vocês verem que eu estou pulando tudo. Só um segundo. Enfim. Mas eu adoro esses modelos que vêm uma capa de silicone, gente. Tá. Ajuda a proteger, tipo, muito, muito mesmo. Uma coisa aqui. Não, é boa. É boazinha, gente. Ó. Aceitar e continuar. Óbvio, gente. Quando vocês forem fazer, vocês batem os dados... Botem os dados certinho, tá. Que coisa linda, mano. Olha essa tela. Mano, olha isso, gente. Não, na moral. Olha isso. Eu vou trocar a tela, ó. Caraca, mano. Mexeu, velho. Voltando aqui, gente. Voltando aqui. Eu acho que... Ah, no começo tava meio... Enfim. Mano, eu adorei essa tela aqui, galera. Ela mexe. Pra outro lado. Olha ali, ó. Que demais, mano. Ela mexe. Ela volta. Mano, sensacional, gente. E essa aqui, ó. Olha só, mano. Coisa gostosa, mano. Que coisa gostosa, ó. Pegar na mão. Tem as... As motogestos, né. Gira duas vezes. Abre a câmera. É só eu ali, ó. Mano, muito bom. Essa tem mais. Gira duas vezes, ó. Mostra a câmera. Tira de novo. Deu balanço. Não, peraí. É assim. Não, não pode estar na câmera. Liga a lanterna. Desliga a lanterna. Cara, esse motogestos, eu acho... Sincero. Não, sincero mesmo. Sendo sincero, eu acho que... Mais, mano. Tem coisa mais legal que esses motogestos. Tipo, duas vezes ligar a lanterna. É tipo... Mano, as empresas deviam fazer, tipo, uns gestos assim. Duas vezes a câmera. De novo. Uau. É muito boa, gente. Eu tô vendo aqui, ó. Mano, esse... Cara, esse Night Vision, mano. Eu vou mostrar pra vocês. Pera aí. Ele deixa vivasso, mano. As cores, ó. Mano. Olha, eu tirei agora. Deixa, tipo, super... Super vivasso. Olha só os detalhes, mano. Caraca. Tirei agora. Tô todo errado, mas eu tirei agora. Ó, dá mais um zoom. Olha só os detalhes, gente. Ó, tô passando devagarinho. Mano, dá pra ver minha sarda, gente. Ó, dá pra ver direitinho as minhas sardas. Ou seja, o negócio é bom. Eu gostei. Sinceramente, eu gostei, porque... Ah, tá certo que a iluminação agora aqui tá boa, mano. Mas igual, tem esse Night Vision. Deixa eu ver a câmera traseira, mano. E ela vai ajustar também. Tá. Vai tirar uma foto assim, ó. Me olhando. Tirei. Dá pra fazer o teste bonitamente? Vamos ver. Cara, eu não sei se é a luz, mas eu acho que a frontal ficou muito mais da hora, gente. A câmera frontal... Eu percebi que ela corrige a luz automática, ó. Eu boto pra um local aqui, a cor ela corrige de um jeito assim, ó. É espetacular. Deixa eu ver aqui. Tem modo Beautiful. Tem um monte de modos, gente. Enfim. Gente, pelo pouco que eu mexi aqui, ó. É rápido. Mano, é muito rápido de mexer isso aqui. Cara, eu vou dar meus feedbacks aqui, ó. Deixa eu só falar pra vocês aqui, ó. Esse é o azul Indigo Moto G9 Plus. Deixa eu ver aqui. Eu já falei. Vem uma capa protetora, um kit de manuais, fone de ouvido estéreo, cabo de sincronização, carregador de parede e ferramenta de remoção de chip. Mais algumas especificações aqui? Vamos dar uma olhadinha? Eu acho que não, mano. Não tem muitas especificações na caixa. O que eu curto bastante ver quando a empresa bota na caixa, tá ligado? Porque ela quer mostrar conteúdo. Quer mostrar, tipo, o que que tem, o que que não vem, como é que eu tô dando uma olhada num manual aqui, mas também... Eu até acho esquisito quando a empresa não bota, tipo, por exemplo, uma informação muito básica. Memória... Memória interna, memória RAM, tipo, cê tem feito giga, esses negócios todos aqui. Também não mostra no... Na capinha. Enfim, mano. Esse é o Moto G9 Plus. Ele é muito rápido. Tá certo que eu não instalei nada aqui, não vi? Porque esse vídeo é de unboxing, tá, gente? Se vocês quiserem muito, muito review, comentem aqui embaixo. Eu acho que eu já falei demais, já mostrei. É lindo. Mais rápido. Olha essa tela que mexe, gente. Nossa Senhora. Enfim, galera. Espero que vocês tenham gostado, então. Deixa o like. Se inscreve no canal. Serial, mano. Dá uma moral aí pra gente. A gente tá chegando aos 20 mil inscritos. E era isso. Deixa o seu like. Valeu. Falou. E fui.